Bem amigos da Diário TV, e o 15 de novembro foi de agitação para a criançada aqui no ginásio Pedrão. O festival de futsal organizado pelo professor Claudinho, com a escolinha aqui mesmo do Pedrão, entre outros projetos do município, reuniu crianças sub 9, 11, 13 e 15, numa grande festa da bola rolando no ginásio Pedrão. Como as mães que se realizam nas filhas no balé, os pais sonham com os filhos no futebol. Como o repórter Cláudio Misael, feliz com o trabalho do professor Claudinho e o evento que reuniu dezenas de crianças, inclusive o seu filho. Muito bacana esse incentivo aqui do professor Claudinho, toda a equipe aqui do Pedrão, incentivando essa turminha, os baixinhos com o esporte, participaram, correram bastante, gritaram, vibraram muito aqui, marcaram os gols, perderam alguns, mas faz parte, é um incentivo que é o mais importante, como você falou. As crianças chegam aqui no Pedrão e já fazem a fila para receber o material esportivo, tudo organizadinho, com uniforme, bonitinho, cada time com seu uniforme, já aprendendo essa dinâmica do esporte em defender as suas cores e a sua bandeira. Esse é o campeonato de futsal da garotada no Pedrão, no feriado de 15 de novembro. Com o sucesso das outras edições, o Festival de Futsal vem ganhando espaço no calendário municipal, e hoje abraça não só a Escolinha do Pedrão, mas também os outros projetos da cidade, que se sentem prestigiados pela Secretaria de Esportes. O Wellington tem um projeto para crianças carentes chamado Superação que funciona no Sesc, e hoje participando aqui do campeonato. Wellington, qual a importância de um campeonato desse para essas crianças que vêm aqui ao Pedrão? Ah, eu acho que para as crianças só de entrarem no Pedrão já é um privilégio, né? A gente tem amigos que já são um pouquinho mais velhos que nem tiveram esse privilégio. Então é importante dar socialização, de fazer amizade, de os pais estarem juntos com os outros. Então acho que talvez seja uma das coisas mais importantes para dar qualidade de vida para essas crianças de Teresópolis. Cheguei aqui no time do Ismel, que está se preparando para um próximo jogo, já aqui no torneio. O que vocês estão achando aí do campeonato? É bom, muito bom. É legal jogar futsal aqui no Pedrão? É. Quem aqui tem um ídolo no futebol que vai falar para mim quem quer ser jogador de futebol aqui? Eu tenho um ídolo que é o Ronaldo e o Garrincha. Mas eu posso dizer que o Ronaldo era jogador de fazer gol e o Garrincha não era jogador de fazer gol. O Garrincha era jogador de humilhar. É isso aí. O que é melhor, driblar ou fazer gol? Fazer gol. É isso aí. A galera batendo um bolão aqui no Pedrão e fazendo um gol para o esporte, saúde e determinação. É isso aí, galera. Um, dois, três, mel. Mel! Com o objetivo de integrar, divertir e ensinar o ambiente esportivo para a criançada, o professor Claudinho era só alegria pelo sucesso do evento. Todo ano nós fazemos uma competição onde o torneio interno, só entre eles. E esse ano nós tivemos a ideia de convidar projetos sociais da cidade, até para estar desenvolvendo essa oportunidade deles estarem no Pedrão junto com os nossos alunos, competindo. E para que eles tenham a ideia de como é a competição. Então, apesar que muitas vezes eu procuro passar para os pais que a gente não leva dentro da escolinha essa competição a sério. Porque o objetivo é o quê? A socialização, a integração deles, é o que você falou ali, né? De eles estarem ali pegando o uniforme, ter essa responsabilidade de ir lá, trocar de uniforme, vir, prestar atenção no jogo, estar focalizando o jogo. Acabou o jogo, devolver o uniforme em direitinho para nós estarmos lavando para usar. O professor falou da bem-sucedida Escolinha da Esmel e a forma de se inscrever na escola aberta a toda a população. As inscrições são feitas na Secretaria de Esportes, no Pedrão, de segunda a sexta-feira. Esse ano, como já está fechando, que fecha em dezembro e faz férias, não sei se volta em janeiro ou em fevereiro, está sendo estudada a matrícula, se é janeiro ou fevereiro, como vai ser, quem vai ser. Mas a ideia é que não é pago, né? Então tem que estar com comprovante de residência, xerox, duas fotos, atestado médico, o médico autorizando que ele possa fazer atividade física e as xerox da sexta-feira de nascimento. E não tem número, pode vir, pode se inscrever que as vagas são abertas aí para o público. Obrigado. Obrigado.